Neste momento, minha companheira Elizabeth está numa escola estadual do estado de São Paulo, dando aula, e eu não sei se ela volta para casa. Hoje, outra Elizabeth foi morta dentro da sala de aula, no exercício da sua atividade às 7 horas da manhã, atacada por um menino de 13 anos. O que você tem a ver com isso? Gente, a gente costuma pensar que o espaço da escola pública é só destinado aos filhos e filhas das classes trabalhadoras, e que, portanto, o restante da sociedade não tem nada a ver com isso. Parece que é assim que a gente pensa. Ora, isso se dá devido a uma corrupção essencial, que é a confusão do espaço público com o espaço privado. Então, por que eu educo meus filhos na escola privada? A escola pública não tem nada a ver comigo. Por que eu frequento o clube e tal? A praça pública não tem nada a ver comigo. Mas o público tem a ver com todos nós. Todas nós. E isso interfere na nossa vida. A escola, sistematicamente, ela vem reproduzindo muito a violência da sociedade. Essa criança de 13 anos, ele estava totalmente desassistido de uma família, ou do Estado, ou da própria educação. Veja que o menino já apresentava comportamento extremamente violento nas redes sociais, postando fotos, inclusive ameaçando de fazer esse ataque com arma. Ele foi expulso de uma outra escola estadual e transferido para esta, pelo Estado. Ele tinha boletim de ocorrência registrado contra ele. E o Estado tirou de uma sala de aula de uma escola onde ele fez ameaças e o transferiu para outra escola. Como se dissesse, ora, já que você ameaçou aqui, você vai para lá e lá você pode fazer o que quiser. É isso que o Estado tem feito durante as últimas 30 décadas, pelo menos. Ou seja, durante as três décadas, os 30 anos, o Estado de São Paulo tem cada vez mais sucateado a escola pública e utilizado a escola pública como parte do seu projeto de sociedade. E é esse que nós estamos vendo aí. Portanto, a escola desse jeito não é um projeto mal sucedido, uma escola fracassada. Não. Ela é parte de um projeto maior que é um projeto social, um projeto de sociedade. Que é esse que nós vivemos diariamente, eu e você. A escola pública serve para formar pessoas que se submetam aos subempregos, aos subtrabalhos, ao dinheiro do tráfico de drogas, não é? Porque sem o tráfico de drogas, olha quanto dinheiro perderíamos e quanto dinheiro deixaria de circular como capital por aí para poder depois enriquecer o bolso de empresas de armas, de grandes narcotraficantes que estão no Congresso, estão nos condomínios de luxo. Não estão na favela. Não estão na escola pública traficando. A gente sabe que as escolas públicas têm sido espaço de tráfico de drogas liberado pelo Estado. O Estado nada faz. Professores e profissionais de educação que sofrem sistematicamente essa violência diariamente. E, claro, as crianças e jovens. Agora, pior que tudo isso ainda. Há ainda motivações do ataque que são motivações nazistas, neonazistas de grupos específicos pela internet. E esses grupos têm aumentado sistematicamente no Brasil, principalmente depois do último mandato presidencial, que ajudou a articular, a família Bolsonaro ajudou a articular milícias criminosas e grupos neonazistas que subiram mais de 300% durante os últimos quatro anos no Brasil. Os nossos filhos, as crianças e jovens, estão entregues a isso na internet. Nós não temos como verificar 24 horas por dia o que eles estão fazendo nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus quartos, etc. Pai e mãe, muitas vezes, trabalham muito. Não tem como estar assistindo os filhos, porque tem que trabalhar muito. Quando tem pai, tem que trabalhar muito para poder, de fato, garantir minimamente a subsistência das crianças e jovens, das classes trabalhadoras. O problema é muito maior, não adianta individualizar o problema naquela escola, nesse menino, etc. O problema é sistêmico, é do Estado, é de um modelo de sociedade. E não é só no Estado de São Paulo que isso acontece. Aqui, muito mais e muito pior, porque é o Estado mais rico da nação. E até roubo de merenda das crianças nós assistimos. E o atual vice-presidente era o governador. Não estou aqui defendendo partido, defendendo algum campo político específico. Sistematicamente, o país, a educação pública do país, e não só a pública, porque é a educação privada e muito é negócio também, e não se importa, de fato, com a educação das crianças, e dos jovens, e também dos adultos. Nós não temos um projeto de nação, não temos um projeto de educação. Sistematicamente, reproduzimos esses ciclos de violência na nossa vida. E isso tem se tornado insuportável. Não dá mais para conseguir permanecer assim, sem saber se a Elisabeth vai voltar para casa hoje. Uma Elisabeth não volta. Uma Elisabeth não volta. Uma Elisabeth não volta.